Foi promovido hoje numa solenidade com a missão de formar sargentos para o exercício de polícia ostensiva e de prevenção da ordem pública. Amanhã desta sexta foi de festa e de conclusão do curso especial de formação de sargentos em Governador Valadares. A comemoração foi com a presença de autoridades, amigos e parentes dos militares presentes no 6º Batalhão da PM no bairro de Lourdes. Os agradecimentos sinceros da TV Leste aos serviços prestados pela PM e sucesso aos novos sargentos da Polícia Militar de Minas Gerais.